Em um mundo onde promessas são quebradas e lealdades são questionadas, um homem se vê dividido entre o peso do passado e a promessa de um futuro incerto. Uma decisão, uma escolha entre o amor que ele encontrou e os laços quebrados que ainda o prendem. Esta é a história de um homem que busca a coragem de seguir em frente, mesmo quando o mundo parece conspirar contra ele. Concordei com o casamento aberto depois que minha esposa me traiu e a deixei ter casos por 10 anos. Mas quando me apaixonei por minha colega de trabalho, minha ex ficou louca tentando arruinar isso. Tenho 47 anos, sou casado com Lisa de 42 anos, há 17 anos, embora tenhamos vivido juntos como casal por apenas cerca de 7 anos. Uma década atrás, peguei Lisa me traindo e ela confessou que tinha perdido o amor e queria um casamento aberto. Temos dois filhos. O mais velho era uma criança e o mais novo ainda era um bebê quando isso aconteceu. Foi devastador para mim. Ela disse que as gravidezes consecutivas afetaram sua saúde física e mental, então ela queria relaxar. Infelizmente, sua maneira de relaxar era trazer diferentes caras para a cama. O divórcio era complicado naquele ponto, com dois filhos pequenos e minha renda modesta. Decidi deixá-la ter relações enquanto eu me mudei para o andar de cima de nossa casa duplex. Nos tornamos culpais de nossos filhos. Não foi tão simples como parece. Nos separamos com muita amargura e troca de insultos. Principalmente por minha causa, porque ela me traiu, mas eventualmente nos envolvemos na vida de trabalho e segui em frente com minha vida. Há alguns meses, conheci Kate, de 35 anos, no trabalho. Ela é mais jovem do que eu. E instantaneamente revivi. Me conectar com ela foi a coisa mais natural que aconteceu comigo ultimamente. Não foi um relacionamento romântico no início. Nós nos demos bem como colegas compreensivos e acabamos passando tempo juntos além do trabalho, ainda como amigos. Foi apenas no mês passado que ficamos juntos e senti algo especial por ela. Desde então, ela tem estado muito em minha casa, o que preocupa a minha esposa. Tecnicamente, Lisa ainda é minha esposa, pois ainda estamos casados. Lisa ficou estranha esses dias. Estranha no sentido de que ela fica por perto sempre que Kate e eu estamos juntos. Ela age com autoridade como uma esposa. Tive que lembrá-la de que estamos separados e que eu posso fazer qualquer coisa assim como ela vem fazendo há anos. É difícil descrever o que ela tem feito, mas deixe-me tentar. Um dia, Kate e eu estávamos jantando na minha cozinha. Lisa apareceu e perguntou, posso me juntar a vocês? Ficou um momento super constrangedor para nós dois. Kate e eu nos olhamos com rostos surpresos. Lisa se sentou com seu prato sem esperar por uma resposta. Jantamos como estranhos e sorrimos, desinteressados na conversa estúpida e forçada de Lisa. Nosso jantar foi arruinado, mas dei o benefício da dúvida a Lisa de que ela estava apenas tentando se encaixar. Depois houve outra situação em que ela agiu mandona, tentando impor seus direitos como esposa. Kate e eu estávamos lá em cima assistindo a um filme, quando Lisa entrou e pediu para eu ir com ela. Eu perguntei, qual é o problema? E ela disse, seu filho precisa de você. O mais novo tem um projeto de ciências para terminar e você precisa ajudá-lo. Fiquei surpreso porque havíamos dividido o trabalho escolar de nossos filhos. Eu ajudaria o filho mais velho e ela faria isso pelo mais novo. Eu disse que já tinha feito minha parte para nosso filho mais velho e que isso era a responsabilidade dela. Ela ficou furiosa e gritou, esse filho não é seu? Em vez de ajudá-lo, você está aqui, fazendo nada, feito um idiota. E isso levou a uma discussão acalorada entre Lisa e eu. Kate ficou desconfortável e se desculpou e foi embora. Após esse incidente, Kate disse que não iria mais à minha casa, embora nos encontrássemos na dela. Mas o problema é, por que eu deveria comprometer minha vida quando nunca levantei um dedo para prejudicar a dela? Ela tem levado sua vida como queria, trazendo qualquer um para casa, e eu escolhi fingir que não via. Mas quando encontrei alguém para me relacionar, Lisa age como uma víbora e tenta deliberadamente destruir isso. Confrontei-a outro dia e ela disse que não estava preocupada com minha proximidade com Kate. Ela se recusou a reconhecer que estava agindo assim. Ela disse que eu estava pensando demais. Eu disse, se você continuar se metendo em meu espaço, então pensarei em me divorciar. Lágrimas brotaram em seus olhos e ela disse que não queria nos incomodar. Ela estava apenas ansiosa com o projeto inacabado de nosso filho e estava ocupada com o trabalho, e por isso me pediu ajuda. Eu disse que isso não era um pedido de ajuda. Era nada menos que manipulação psicológica. Ela então ligou para Kate, pediu desculpas e pediu para ela vir. Kate aceitou o pedido de desculpas, mas estabeleceu limites e disse que prefere me encontrar na casa dela. Estou em um dilema agora. Quero me livrar de Lisa agora. Tenho medo de que ela arruine meu relacionamento com Kate. Estou pensando em me divorciar agora. A única razão pela qual não me divorciei naquela época foi porque não queria que meus filhos escolhessem entre a mãe e o pai. Agora estou pensando se devo acabar com isso e me priorizar acima de tudo, até mesmo de meus filhos. Ou devo esperar mais alguns anos para que meus filhos cresçam e então tomar uma decisão? Não sei se Kate vai esperar por mim até lá. Ainda estou com raiva de Lisa e de sua decisão de abrir o casamento. Também estou com raiva de mim mesmo por concordar com ela e não resistir o suficiente. Edith, desculpe por todo o blá blá blá, informações ausentes, especialmente sobre a traição de Lisa e nossa dinâmica de separação. As pessoas estão dizendo que é difícil dar conselhos sem essa clareza. Então, aqui está tudo. Vai ser longo. Você pode pular esta parte se não estiver interessado em conhecer a história. Isso foi há cerca de 10 anos, então posso perder alguns detalhes aqui e ali. Quatro meses após o nascimento de nosso filho mais novo, Lisa começou a agir estranho. Ela não me deixava chegar perto. Ela disse que não se sentia pronta para sexo, que a gravidez e a amamentação a deixaram aversa à intimidade. Eu respeitei sua decisão, mas ela também estava se afastando emocionalmente. Sugerei que procurássemos terapia de casal, mas ela recusou, dizendo que era apenas coisa pós-parto e que se recuperaria eventualmente. Já se passava quase um ano e eu perdi a paciência e confrontei a que precisamos lidar com o elefante na sala. Ela desviou a situação, dizendo que eu estava sendo insensível e todas aquelas bobagens, mas desta vez não deixei passar e descobri a verdade. Eu besbilhotei seu telefone, mas não encontrei nada concreto. Ela tinha excluído a maioria das conversas e e-mails. Não me lembro exatamente como consegui a pista, mas um dia ela disse que ia sair para fazer compras com as amigas. Segui seu carro e a encontrei traindo. Ela estava dormindo com um jovem universitário na época. Eu invadi a casa dele. Ok, não invadi, toquei a campania, e um cara sem camisa atendeu enquanto Liz estava no sofá de lingerie tentando se cobrir. Eu segurei aquele cara pelo pescoço e estava quase dando um soco nele quando Liz interveio e suplicou para eu deixá-lo. Ela chorou dizendo que não era a culpa dele. Ele é apenas um dos caras com quem ela está se envolvendo. E isso me deixou chocado. Que diabos? Um dos caras, ela confessou, estar se envolvendo com alguns caras. O cara na minha frente não tinha ideia do que estava acontecendo, ou que ela era casada com filhos. Voltamos para casa e eu fiz todo tipo de coisa que qualquer homem na minha situação faria. Não, não agredi, sou um homem sem violência. Liguei para os pais dela e revelei a verdade dela na frente de todos. Insisti no divórcio. Até contratei um advogado e discuti o caso. Mas conforme a situação avançava e o advogado explicava a realidade, isso me abalou. Não havia ganho real para mim, apenas perdas. Como as crianças eram pequenas, elas precisariam mais da mãe. No máximo, eu poderia conseguir a guarda compartilhada, que estaria novamente à Mercedes Lisa para me permitir encontrá-los e ditar os termos. Sim, claro, eu poderia recorrer ao tribunal se ela não cumprisse a ordem judicial, mas, quantas vezes um homem normal quereria se envolver nessa coisa de lei e ordem? Vivemos em um estado sem culpa, então não há policiamento moral para ela. Ela não perderia nada, e ainda teria que pagar pensão alimentícia para ela. Pensão para as crianças é inevitável. Então basicamente eu cuidaria de todas as responsabilidades como pai, mas estaria à mercê de Lisa para passar tempo com meus filhos. Lisa, por outro lado, também era contra o divórcio. Ela sugeriu que, em vez de divórcio, abrissemos nosso casamento e pudéssemos voltar um para o outro sempre que quiséssemos. Eu sabia que nunca queria tê-la de volta, mas o divórcio era inacessível naquela época. A única opção viável era nos separar e viver como colegas de casa e copais de nossos filhos. Então fizemos isso. Embora ela escolha chamar de casamento aberto ou qualquer besteira que ela queira, considero isso um casamento morto, e estamos separados. Nos últimos 10 anos, Lisa teve muitos parceiros, embora ela alegue que nada sério com nenhum deles. Acredito que ela teve pelo menos 3 parceiros que foram mais do que apenas físicos. Eles vieram para casa. Ela saiu para caminhar e viajar com eles. Não foi fácil para mim vê-la se envolvendo. Primeiro a traição dela, e depois vários parceiros a pegando em nossa cama. Temos uma casa duplex. Eu peguei o quarto de hóspedes lá em cima. As escadas que levam a ele têm uma passagem pela porta dos fundos. Compramos essa casa de um casal asiático que construiu esta casa para ter seu filho adulto morando com eles lá em cima com privacidade. Mas infelizmente, o filho saiu e o casal vendeu para nós, já que era grande demais para eles. A entrada principal da casa abre para uma sala de estar com uma cozinha fechada enorme com espaço para jantar, um quarto principal, e uma dispensa, que fizemos como quarto das crianças. Lá em cima, era um quarto de hóspedes, do mesmo tamanho que o quarto principal, e o espaço restante tinha uma enorme estrutura de biblioteca para leitura e para sediar festas. Esse espaço leva ao topo da casa, onde há um pequeno terraço. Como fui colocado lá em cima, pude ver a maioria das coisas acontecendo lá embaixo. Às vezes eu queria poder fechar os olhos, mas por causa dos meus filhos, permaneci vigilante no começo. Também entrei em freneses de namoro, mas depois de alguns meses, me senti vazio e sem sentido. Parei com isso. Em vez disso, me concentrei em coisas mais significativas. Entrei na academia e trabalhei no meu corpo. Eu era um entusiasta de esportes na faculdade, então voltei a praticar esportes de campo nos fins de semana. Entrei para um clube de caminhadas e trilhas que organiza caminhadas solo a cada mês. É como se você não pudesse levar seus amigos e conjugia ou qualquer pessoa conhecida. Você vai sozinho e haveria um monte de outras pessoas que também estão sozinhas. Então, basicamente, você faz trilhas com estranhos. Foi muito divertido. Fiz isso continuamente por dois anos e agora faço apenas duas vezes por ano. Tive alguns casos aqui e ali nesses últimos 10 anos, mas nenhum caso emocional e nenhuma parceira de longo prazo. Não senti essa conexão com mais ninguém. Com a Kate, as coisas são diferentes. Eu me sinto mais feliz perto dela. Ela é a mulher que me fez sentir que posso dar uma chance ao amor novamente. Mas o demônio da minha vida veio me caçar lá também. A situação atual permanece a mesma. Kate se recusa a vir para minha casa, e estou preocupado que ela se afaste de mim, e eu não quero perdê-la. A situação é praticamente escolher entre Kate e meus filhos, e estou lutando para fazer uma escolha. A atualização 1 Olá a todos. Obrigado por todas as sugestões e comentários. Eu aprecio todas. Busquei terapia, o que ajudou muito a entender meu foco, e o que eu queria neste ponto da vida. Como vocês disseram, as crianças estão entrando na adolescência, então é apenas uma questão de alguns anos antes de elas seguirem suas próprias vidas. E não faz sentido perder minha chance de ser feliz com a Kate. Tive uma conversa transparente com Kate. Eu contei a ela sobre meus sentimentos. Eu disse a ela que quero estar com ela, e se ela sentir o mesmo, posso resolver isso. Ela disse que sente o mesmo, mas está relutante por causa da dinâmica da minha família. Ela simplesmente não se sente confortável em estar perto da minha esposa legal. Ela está bem com as crianças perto de mim. Eu disse que posso resolver isso. Vou me mudar. As crianças podem decidir onde querem ficar. Eles são maduros o suficiente para tomar essa decisão. Eles também podem escolher alternar entre as mães e os pais. Kate concordou. Meu terapeuta sugeriu terapia para as crianças, onde elas poderiam ser informadas sobre nosso estado civil de maneira apropriada à idade. Contei a Lisa sobre a terapia para as crianças e ela surtou. Ela disse que eu estava sendo egoísta e louco por envolver meus filhos nessa bagunça, que estou estragando a vida deles ao ficar sério com a Kate, e que eu deveria priorizar minha família sobre meus próprios desejos egoístas. Perdi a cabeça com isso. Sério, Lisa? Você é quem está dando esses sermões de merda sobre família e moralidade? O que aconteceu com seus princípios éticos e morais quando você estava dormindo com diferentes caras, enquanto seus filhos ainda estavam amamentando e rolando em seus berços? Eu pedi para ela parar de falar merdas e levei as crianças à terapia. Foi útil, as crianças se receberam bem, elas até apreciaram que estávamos juntos por tanto tempo por causa deles. Elas também concordam que tenho o direito de ser feliz pelo resto da minha vida. Eu disse a Lisa que estaria pedindo o divórcio. Ela agiu chocada e começou a soluçar. Ela disse, pensei que tínhamos decidido nunca nos divorciar e ficar juntos para sempre. Agora, quando você encontrou essa mulher, está deixando sua família para ficar com ela. Eu também conheci muitos homens que queriam se casar comigo, mas nunca troquei minha vida de casada por eles. Eu disse, pare de tentar me fazer sentir culpado. Isso não está ajudando. Pare com suas merdas e assine os papéis. Vou pagar pela educação das crianças até a faculdade. Você pode ficar com a casa e o carro, essa será sua pensão. Vou me mudar. Estou escolhendo minha felicidade acima do dinheiro porque agora posso pagar. Naquela época, eu não podia. Ela chorou e tentou de todas as maneiras me convencer a desistir do divórcio. Ela disse que eu posso sair e morar com a Kate e permanecer casado. Eu disse que amo a Kate e não quero que ela seja chamada de minha amante. Eu sei que ninguém a chamaria desse jeito, mas Lisa chamaria. Ela iria tão longe quanto necessário apenas para humilhar os outros. Os papéis devem chegar a qualquer dia. Estou me mudando para a casa da Kate no próximo mês. Estou esperando os exames anuais dos meus filhos acabarem. Eu os levarei para uma viagem e então me mudarei. Eu ficarei aliviado quando tudo isso se resolver para todos. A atualização 2 Eu digo a vocês, essa mulher é uma verdadeira desgraçada. Como eu mencionei na minha última atualização, eu estava de férias com as crianças. Essa mulher aproveitou essa oportunidade para colocar seu plano maligno em prática. Lisa foi choramingar para Kate e pediu para ela parar. Ela disse a ela que estava destruindo nossa família e que nossos filhos estariam sofrendo por causa dela. Lisa tentou manipular emocionalmente Kate, mas quando Kate não cedeu, Lisa disse que eu não estava levando a sério o relacionamento com ela. E que Kate era apenas uma aventura para mim. Lisa é uma mulher astuta e cruel. Ela sabe muito bem como jogar com as cartas. Ela sabia que eu estava em uma zona de pouca rede com as crianças, então Kate não entraria em contato comigo, e ela não entrou. Se fosse qualquer outra mulher, ela ficaria louca com essa declaração de aventura. Mas Kate permaneceu composta e esperou meu retorno. Ela tinha o número do hotel onde eu estava hospedado, mas não me perturbou. É isso que eu amo nela. Ela é uma mulher segura, apesar da minha situação complexa. Quando eu voltei para casa e soube da jogada maliciosa de Lisa, fui até a porta dela e dei a maior bronca da vida dela. Deveria ter feito isso antes para tirar essa merda da cabeça dela. Seu comportamento de arrogância ultrapassou todos os limites, e agora ninguém vai aguentar isso. Eu me mudei da casa. Meus filhos também decidiram ficar comigo. Mas nós não temos um quarto sobrando para eles. Então estou procurando uma casa maior para acomodar meus filhos. Até então, eles estão na casa da mãe deles. Lisa fez todo o tipo de birra quando eu estava saindo. Desde manipulação emocional até gritaria, de gaslightning, até chorar e implorar, pedindo outra chance para nosso relacionamento. Eu disse que nosso relacionamento acabou 10 anos atrás. Nós éramos apenas companheiros de casa e copais. A realidade é que eu segui em frente e deixei de amá-la. Ela não significa nada para mim. Eu amo a Kate e quero passar o resto da minha vida com ela. Quando os papéis do divórcio chegaram para Lisa, ela os rasgou. Meu advogado teve que enviar um aviso, ameaçando processá-la por danificar um documento legal. Só então ela se acalmou e concordou em assinar. O processo de divórcio está em andamento. Não verifiquei minha futura ex-esposa desde então. Fui buscar meus filhos duas vezes, mas não entrei na casa. E sim, muitos de vocês perguntaram sobre a idade dos meus filhos. Eles têm 11 e 13 anos agora. Bastante maduros para entender o divórcio e a separação. A atualização 3 Estou muito feliz em anunciar que minha esposa agora é oficialmente minha ex-esposa. O destaque desta atualização é que o divórcio está resolvido e meus filhos se mudaram comigo. Mas eles visitariam suas mães a cada duas semanas ou sempre que quiserem. O último mês foi agitado alugando uma casa e movendo as coisas. Não tínhamos contado a Lisa sobre as crianças se mudando comigo até eu alugar uma nova casa. As crianças e eu estávamos cientes de que ela faria um escândalo, então era melhor evitar ou atrasar o máximo possível. As crianças disseram que manteriam suas malas prontas e sairiam comigo quando Lisa não estivesse por perto, mas decidi seguir o caminho legal. Não quero me meter em mais encrenca com essa mulher. De acordo com a cláusula do nosso divórcio, temos que dar um aviso de três dias um ao outro se quisermos ficar com nossos filhos por mais de dois dias. Então fui para casa e disse a ela que as crianças queriam se mudar comigo e que eu iria buscá-las em três dias. Como esperado, ela assurtou. Sorte para ela que ela não ficou violenta, quebrando coisas e tudo mais. Teria sido melhor para nós. Mas não, ela escolheu o caminho emocional, abraçou as crianças e chorou, pedindo desculpas por tudo e pedindo para elas não a abandonarem. Ela tentou ao máximo manipulá-las emocionalmente para ficarem com ela, e até teve sucesso nisso com o mais novo. Ele disse que queria ficar com a mãe. Kate me disse que situações como essa poderiam acontecer e que eu deveria estar preparado para a última hora deles desistirem. Então, quando ele ligou, eu disse, tudo bem. Papai te ama, não importa o que. Mas o filho mais velho ainda manteve firme sua decisão de se mudar. Eu disse, claro, eu vou buscá-lo. Não sei o que aconteceu no meio do caminho, mas quando fui buscá-lo, os dois meninos estavam prontos com suas coisas. Eu os abracei e fomos embora. Não perguntei o que aconteceu lá. Já é muito traumático para eles. Não quero remexer e torturá-los. Kate e eu estamos tentando deixá-los confortáveis em nossa casa. Estamos envolvendo-os na montagem do quarto deles. Tudo vai lá conforme o gosto deles. Quando as crianças estavam saindo de casa, eu esperava que Lisa fizesse sua última tentativa. Mas ela desistiu até então. Ela apenas ficou lá chorando e soluçando. Ela abraçou os meninos com força, disse a eles o quanto estava arrependida pelo seu comportamento e disse que os amava e que eles eram livres para voltar para a mamãe sempre que quisessem. Ela me perguntou se eu tinha um minuto para um café. O pedido dela sou ingênuo e genuíno, então eu aceitei. Seu tom estava arrependido. Ela pediu desculpas, e desta vez não sou o falso. Ela disse, eu estava delirando todo esse tempo, pensando que você nunca me deixaria. Quando Kate entrou na sua vida, eu não a considerei uma ameaça. Eu pensei que ela seria uma daquelas aventuras que se desvaneceriam em um mês. Acho que te tomei como garantido por causa da segurança que você proporcionava a mim e às crianças. Apesar de tudo o que fiz a você, eu não percebia que era mais narcisista, e quando percebi, era tarde demais, eu acho. Eu apenas sorri e suprimi minhas emoções para não transbordarem. Eu me levantei para sair. Ela veio me abraçar. Eu a abracei de volta. Foi o nosso primeiro abraço em 10 anos. Não consigo imaginar como me senti sobre isso, nem consigo expressar como me sinto agora. Depois da última conversa com ela. Eu não estou feliz nem triste, apenas entorpecido. É isso que é. Os últimos 6 a 7 meses têm sido uma fase de mudança de vida para mim. Acho que vou levar tempo para processar tudo. Mas obrigado por todo o apoio. Vocês foram os melhores. Eu posso atualizar este post se algo progredir a partir daqui. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações. Como sempre, quero abrir o relacionamento é apenas um código para... Já estou te traindo e quero fazer isso sem consequências. O mais irônico é que ela sempre pretendeu que o relacionamento fosse aberto, mas apenas para ela. Não acho que o autor agiu corretamente em aceitar continuar casado e tolerar todo esse desrespeito por tanto tempo. Continuar em um casamento sem amor e ainda permitindo as crianças os verem juntos e também com outras pessoas, tenho certeza que não foi nada saudável para ele e nem para as crianças. Finalmente, antes tarde do que nunca, o autor criou coragem de se divorciar de sua esposa e ainda conseguiu a guarda de seus filhos. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho